E aí galera beleza que tudo certo graças a Deus vamos embora para minha cidade bom sucesso Minas Gerais muito obrigado a todos os seguidores do canal é nós estamos junto e vamos que vamos aí e vamos e sem paradas aí que o motor já tá fervendo já mesmo tempo que eu fiquei parado ali e já se 10 quilômetros galera Macaia 13 vem com nós aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Olha, galera. A carreta deu uma engastalhada aí, viu? Estragou alguma coisa do tipo aí. Sei lá, meu. A carreta deu uma engastalhada. 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 Vamos lá. Olha só, galera. Estamos descendo a Serra de Jaci. Vamos lá. Olha só, galera. Aqui estamos no radar pela frente. E temos a entrada da Camargo Correia. Vamos lá. 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 E aí E aí E aí E aí Galera, acho que estamos chegando em Jaci, e aí vocês avisam obras aí, né? A construção você viu, está altíssimo E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 Vamos lá. Vamos lá. Galera, você não tem noção de uma massa que está, cara. Vamos lá. 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 Ah, galera, o acidente foi aqui, ó. Na curva mesmo. Vamos lá. 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 E aí E aí E aí E aí E aí, está aí, porra, que eu ia o cagouar na gala. Ah, ele vai, ele vai entrar ali, cheirão de embreagem, meu, cê tá doido